Fala amigos façarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo. Bom pessoal, já deixei uns dias bem aqui, deve estar com seis a sete dias já esse ovo aqui, né? Esse pessoal, foi um ovo, que pena que a fêmea quebrou um e só ficou um no caso aqui, né? Essa cruza pessoal, é um dos meus filhotes que eu cruzei e para testar, para ver se ele já está enchendo pessoal. Então eu quero aqui hoje, dividir um pouco da minha alegria ou um pouco de, não digamos nem tristeza, né? Porque eu vou continuar tentando do mesmo jeito. Eu espero que esteja cheio pessoal, para eu poder dividir essa alegria com vocês, que é um pássaro novo, é um pássaro sadio, tem tudo para encher. Ver mesmo, ver, eu só consegui ver ele dando uma cruz, só cruzou uma única vez, certo? Foi aquele pássaro que peneirou por cima, que tinha rodado por cima da fêmea no vídeo e não cruzou, mas ele já tinha cruzado, como eu tinha dito até a vocês, né? Então pessoal, eu quero ver, junto com vocês aqui, se encheu ou não pessoal. Vamos fazer a ovo cuspia desse ovo aí e vamos ver pessoal, se a gente vai obter aí um sucesso com o novo galador, como eu mesmo já disse para vocês, que deixei o filhote para galador muito cuidado pessoal, que isso aqui para quebrar é no instante gente. Então vamos lá pessoal e vamos ver aqui, pegar o celular para a gente ver e vamos botar aqui para ver se a gente consegue ver alguma coisa pessoal. Eita pessoal, olha, o ovinho está vermelho gente, está sangue, tem sangue, olha para isso pessoal, olha. Realmente meu novo galador é um galador pessoal, olha, olha pessoal, olha lá pessoal, olha, olha como está. Ele não ia ficar assim pessoal, olha, que maravilha, sucesso pessoal. Aí o pessoal me perguntou, Jorge, o passarinho numa única, olha lá pessoal, olha, não é do meu dedo não, vou pegar um uvo ali sem galar e vou mostrar para vocês pessoal. O pessoal me perguntou, Jorge, olha pessoal, está vermelhinho, olha lá pessoal, olha, deixa eu virar aqui pessoal, olha, melhor, olha. Olha pessoal, olha, olha, o pássaro encheu pessoal, graças a Deus pessoal, que maravilha, que bom pessoal. Aí você me pergunta, Jorge, deixa eu pegar um ovo rapidinho sem estar galado para a gente ver. Bom pessoal, olha o ovo sem estar galado, pessoal, olha, 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 olha a gema aqui na frente, olha. Olha, 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 está vendo a diferença que não é vermelho por causa do meu dedo pessoal, olha, olha lá a geminha pessoal, olha. Olha. Certo pessoal, olha, esse não está galado, nem totalmente diferente, vocês estão vendo, né, a diferença, né. Branquinho, branquinho, tá, entendeu, olha, olha lá. É isso aí pessoal, graças a Deus o ovo está galado, né. O Curiol vai ser um bom, é um bom galador, graças a Deus. Aí como eu estava falando pessoal, você me pergunta, Jorge, só uma cruza enche? Enche pessoal, enche, enche sim. Uma cruza só é o suficiente para encher, desde que esteja no ponto certo, os dias da cruza certinho, mais ou menos tudo certinho. Cruzou hoje pessoal, direitinho, fez um acoplamento perfeito. Se ela não pôr, ela pondo no segundo dia, ou é, no próximo, no primeiro dia, no outro dia no caso, ou no terceiro dia, os ovos vão estar engalados sim pessoal, vai estar cheio. Se você cruzar mais de uma vez pessoal, quanto mais você cruzar, melhor para garantir, entendeu. Porque as vezes o pássaro vai lá cruza, mas não acopra direitinho, então você perde, e você as vezes acha que o seu pássaro não enche, não é um galador, e termina até desfazendo do pássaro pessoal. Mas desde que o seu pássaro não cruzou direito pessoal, ele não acoprou. Fez isso aqui ó, de lado, entendeu, de lado. Ele tem que fazer aqui ó, encaixou direitinho, acoprou, então isso você não vai ver seu acoplamento. Mas pode acontecer, de você pegar seu pássaro, vender, e achar que seu pássaro não é um galador. Falou pessoal, desde já, curta, compartilhe pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal pessoal, para receber notificações aí, que a gente está dando outras dicas aí pessoal. Valeu, um abraço a todos viu. Graças a Deus gente, de poder dividir essa alegria com vocês viu.